Saudações, delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meia Lua. Eu sou o Caio Nobre, eu estou de volta aqui com o Willen, meus amigos. E aí, manos, hoje Alânios chocando aqui com você. Chocando, não é chocando e nem chocão. Ei, rapaz, você escapou de uma agora, Alânios, porque eu já ia falar, ah, você tá chocando aí, né, safado? E só pra poder explicar melhor aqui, gente, Alânios sem braços, viu? É, cotoco. Alânios cotoquinho aqui pra vocês, meus amigos, porque vamos falar dele, cara. Nós falamos aí de Quintaro, contamos aí sua trajetória nas HQs, entendeu? Como que foi o fim do personagem. E agora, nós queremos trazer aqui pra gente poder discutir, até mesmo ver a opinião de vocês depois, sobre o nosso querido Goro, cara, que aparece no Mortal Kombat 11, mas não exatamente da forma como vemos ele ali no Mortal Kombat X, nas HQs e tudo mais. E antes da gente debater sobre isso, eu gostaria de pedir a você que tá assistindo pra deixar o seu like embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. É uma regra do YouTube, então já ativa aí pra poder ficar esperto e vem com a gente. Então vamos lá, meus queridos, Alânio Cotoquinho. Cotoquinho chocando. Por favor, meu amigo, comece falando aí sobre o que vamos discutir aqui hoje. Essa aparição do Goro aí no Mortal Kombat 11, que levantou algumas possibilidades e até deixou a gente bastante intrigado, né, meu amigo? É, a gente ficou muito curioso quando a gente começou a pensar. Ficou algumas pontas soltas a respeito do Goro. Até o momento, não existe nenhum indício de que ele possa aparecer como DLC, igual foi no Mortal Kombat X. E aí, por conta disso, a gente começa a especular o que acontece, porque em nenhum momento ele aparece dentro da história do Mortal Kombat 11. Ele só aparece ali mumificado, vamos falar assim, no trono dele. A pergunta é, e o outro? Exatamente, cara. E por que a gente faz essa pergunta, meus amigos? Vocês se lembram bem aí, nas HQs do Mortal Kombat X ali, toda a trajetória do Goro, né? Ele se alia à Milena, porque a Milena ali, até a guerra civil acontecer com o Kotal Kahn e tudo mais ali, ela tinha prometido ao Goro restaurar a honra dos Shokans, né? Dar uma posição meio que de liderança pro povo dele ali, né? E os Shokans, o próprio Goro fala durante a HQ que não serve a ninguém. Mas eles queriam uma posição de respeito ali, junto ao Khan de Outworld, que no caso ali, até o momento, era a Milena. Daí acontece toda aquela guerra civil. Aí eles têm aquela batalha, onde o Goro acaba assassinando o pai do Kotal Kahn, que é o primeiro aí no embate contra ele. Aí depois da morte do seu pai, o próprio Kotal Kahn vai lá em pessoa pra poder dar um jeito na situação. E num despertar lá da sua fúria, né, Alanis? Ele acaba dando um pop nos bracinhos do Goro ali, coitado. Depois disso, a gente viu lá no nosso vídeo que a gente fez do Quintaro, né? Que o Goro volta lá pro pai dele, derrotado, né? Que é o Rei Gorbak. Comenta tudo o que aconteceu. O Gorbak fica pé da vida também. Vai lá guerrear contra o Kotal Kahn e acaba sendo assassinado pelo cara lá que tá tomando o trono de Outworld, entendeu? E nisso, cara, acontece todo aquele rebuliço lá com o Quintaro, que ele vai lá também depois. E no final das contas ali na HQ, isso aqui eu tô contando bem resumidamente, meus amigos, porque foram detalhes que a gente já contou na história do Quintaro ali, quando a gente contou a trajetória dele no vídeo passado. Aí o que que acontece? No último momento do Goro na HQ do Mortal Kombat X, ele é meio que deixado de lado pelo Shokans, entendeu? Porque o Quintaro diz que o conselho do Shokans não vai admitir ele como o Rei, né? Como o novo governante, porque ele tá um aleijado ali, entendeu? Ele não vai conseguir fazer nada. E que eles tinham votado decidir quem tomaria o trono à moda antiga, antes mesmo deles coroarem a Shiva, como a nova rainha do Shokans ali, entendeu? Que seria uma luta e tudo mais. E o Goro, ele vai embora, falando tipo, ó, eu vou embora, mas eu vou voltar e vocês vão se arrepender de terem me deixado de lá desse jeito. Vocês vão se ver comigo. Exatamente. Aí o que que acontece logo em seguida, Alanis? Logo em seguida... Não tão em seguida assim, né? E aí a última coisa que a gente tem do Goro, depois disso, é que ele fica sabendo que o Dragão Vermelho tem algum conhecimento sobre o Onaga, a respeito de uma lenda de que se cortasse um membro do Onaga, aquele membro cresceria de novo. Eita, trem de membro, viu Alanis? Esse negócio ficou estranho. Deixa eu falar. Eu tava falando da mão, viu gente? Agora o Alanis adora o membro do Onaga, já não basta martelo, pau... Seus pés invertidos. E aí o membro... E aí o Goro vai atrás do Dragão Vermelho pra saber como é que faz pros quatro membros dele crescerem novamente. E aí ele pede, né, a ajuda do Dragão Vermelho, oferece em troca dessa ajuda ao Kenshi que eles estavam atrás. Exatamente, cara. E é interessante você ver, porque é exatamente na última HQ que a gente vê essa passagem aí, entendeu? Do Goro tendo uma conversa rápida ali com o Dagon, falando que ele tinha estudado a história do Rei Dragão Onaga, falando esse negócio do membro que o Alanis gosta tanto aí... Dos braços. Aí o Dagon questiona o Goro, né? Beleza, mas por que eu devia te ajudar, malandro? Aí aparece o Goro com o Kenshi todo arrebentado. Ele capturou o Kenshi de alguma forma, que não é mostrado, pelo menos eu não me lembro exatamente, entendeu? Aí ele entrega o nosso querido lutador cego aí, entendeu? De forma que o Dragão Negro, o Dagon no caso, atenda ao seu desejo, entendeu? Depois disso, né, Alanis, a gente sabe que a HQ do Mortal Kombat X... Ela se passa antes da história do jogo, o Mortal Kombat X. E ficou um gap meio estranho, porque no Mortal Kombat X ali, a gente já vê o Kenshi novamente, entendeu? Lá já tá um pouco mais velho, já tá com aquela barba meio branca, entendeu? E não tem explicação alguma do que aconteceu, como ele se libertou ali, pelo menos eu não me lembro. Vocês podem corrigir a gente aí, né, Alanis? Sem dúvida. E a partir daí, cara, a gente sabe que o Goro veio como DLC e tudo mais, só que ele não aparece em momento algum na história do jogo. Daí vem esse nosso questionamento do que pode ter acontecido no Mortal Kombat 11. A gente fez um vídeo aí, quando foi mostrado esse cenário do Goro, né, Alanis? Onde a gente especulava que esse Goro ali devia ser de uma outra linha do tempo, alguma coisa do tipo, porque ele tava com os quatro braços dele ali. Então a gente não teve nenhum indício de que o Dragão Vermelho atendeu o seu desejo e que esse Goro que estaria ali sentado seria o Goro do Mortal Kombat X. Não tem nenhuma evidência disso. Pelo menos eu não achei nenhuma. Realmente essa incógnita, né? Porque mesmo que fosse o Goro do Mortal Kombat X, a gente tem aí uma fusão de duas linhas do tempo. Era pra ter outro Goro. Exatamente. Naquele momento que os guerreiros são invocados ali, o Kung Lao, ele tinha vencido a aliança do Quan Chi e do Shang Tsung. Ele não tinha sido ainda morto pelo Shao Kahn, tava quase. E aí, nesses eventos, o Goro ainda tava vivo. Porque é depois disso que o Sub-Zero vira Cyber Sub-Zero. E aí ele acaba derrotando lá na frente o Goro e o Quintaro juntos. Mas mesmo assim, não morre ninguém. Exatamente, cara. E isso é um tanto estranho, por quê? A linha temporal que colidiu ali com a que a gente conhece, ela pode ter algumas modificações ali. Pode ser que sim, pode ser que não. Não sabemos porque não foi explicado isso aí mais a fundo durante o Modo História do Mortal Kombat XI. Mas é bastante curioso mesmo por que aquele Goro tá morto daquela forma ali e por qual motivo, entendeu? A gente vê na cripta, né, Alanis? O Shang Tsung falando lá que de todos os campeões dele, o que ele mais sente falta era o Goro e tudo mais. E ele não fala em momento algum de ele ter assassinado o Goro e pegado a alma dele, entendeu? E o Goro poderia ser um baita adendo ao exército da crônica ali. O Goro, ele sempre foi um dos personagens mais fortes. Ele sempre foi marcante, né, dentro da história, verá? O próximo a ser rei dos Shokan e tal. Então, assim, você percebe que ele tem uma importância muito grande dentro da história, né? Ele que venceu o Great Kung Lao antes do primeiro Mortal Kombat. Seria muito interessante ter o Goro presente ali, porque sim, ele é um guerreiro muito forte. E se formos pensar aqui, Alanis, com relação à crônica não querer trazer o Goro para a colisão temporal ali quando ela aconteceu, pra poder servi-la da mesma forma que ela não trouxe o Shang Tsung e prendeu ele num void temporal, não faz muito sentido ela ter matado o Goro, porque senão ela teria matado o Shang Tsung também, pra poder resolver o problema de uma vez. Se ela prende o Shang Tsung, ela prende o Goro. Ela poderia ter prendido ele também da mesma forma. Então, eu acho que a justificativa de a crônica ter matado o Goro de alguma forma, como muitos especulavam lá atrás, eu acho meio que cai por terra aí também, entendeu? Aí, com base nisso, né, Alanis, fica esse grande como, por quê, quem é aquele Goro, por que aquele Goro tá ali daquela forma, entendeu? É, a gente fica com essa dúvida de aquele Goro que tá sentado ali podre já, ou seja, ele tá há muito tempo sentado ali morto, você não tem nenhuma menção a respeito do Goro da outra linha temporal. Eu não consigo pensar na possibilidade, por exemplo, do Goro do passado ter morrido, porque a gente tem no Mortal Kombat X o Goro lá, sem braço. Então, se era pra aparecer algum Goro morto, é o Goro sem braço, mas aquele que tá no trono não tá sem braço. Acho que ficou clara a dúvida, né? A gente quer saber a opinião de vocês, porque a gente tá tentando especular o que pode ter acontecido com o Goro, mas a gente não consegue chegar a nenhuma conclusão. Exatamente, porque não foi nos mostrado em momento algum que essa negociação dele com o Dragão Vermelho lá no X deu algum resultado, entendeu? Porque não foi mostrado o Dagon, e não dá nem pra gente poder comentar que a gente vai descobrir isso aí, talvez, num possível Mortal Kombat 12, porque teve aquele reset do tempo lá, que o Liu Kang deve reescrever a história, porém tem a possibilidade ali do Shenzung, que estava preso, entrar no meio ali, fazer o tempo retornar pro ponto que tava, atrapalhando os planos do Liu Kang, não sei. Isso aí é uma especulação pra um outro vídeo de teorias aí sobre Mortal Kombat 12, e agora a gente passa a palavra para vocês, queridos inscritos que estão assistindo aí agora, poder comentar aqui embaixo, o que que vocês acham de tudo isso que a gente comentou aqui, se vocês têm alguma teoria um pouco diferente, se vocês viram algum outro detalhe aí que passou despercebido por nós, que poderia explicar mais sobre essa parada do Goro aí, cara, do Mortal Kombat 11, que apareceu ali mumificado, do Mortal Kombat X, que tava sem braço, depois sumiu. A gente vai adorar ver as teorias de vocês, o que vocês têm a dizer sobre isso, não se esqueçam novamente de deixar o seu like aqui embaixo, inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Vamos ficando por aqui, um beijo, gostou, se eu dou uma olhada na palpinha esquerda e direita esquerda de vocês, até mais. Fumos!